Agora é com o Deves. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Essa bola, ih, rapaz, foi lá pra frente. Quadrado, vai pro meio da área. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Meu Deus, conseguiu errar. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Pra mim a falta foi bem clara. Embora algumas pessoas não consigam distinguir, existe uma grande diferença entre marcação firme e marcação desleal. Opa, que beleza. Recebe o segundo amarelo e está expulso. Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Os jogadores estão em volta do juiz, reclamando muito, mas não tem conversa. O pênalti está marcado. No, não tem mais um trampo. O que você pode fazer? O que você vai fazer? Que bela virada, o jogo pega fogo.